E aí pessoal, e aí beleza? Sou César Felizbino, como que você tá, tudo bem? Então, eu administro aqui em Curitiba a Vega Produtora. Temos dois estúdios a dois quilômetros do centro da cidade. E repaginamos toda a programação aqui do canal do YouTube da Vega Produtora, como do canal pessoal, como do meu canal pessoal também, do canal do César Felizbino. Estamos com uma nova grade para 2021, novos projetos traçados para 2021, que são projetos com entrevistas, com transmissões ao vivo, com um pessoal bacana que se agregou aqui à Vega Produtora. E vamos trazer muito entretenimento e cultura para os amigos aqui do canal do YouTube. Segura essa onda, hein? Já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, vai chegando mais, vem chegando mais, beleza? E eu te convido, vem pra Vega, você também!